Finalmente chegou o dia, senhores, o dia de conferir o que a Rebellion aí preparou pra gente em Sniper Elite 5, né? Vocês sabem o quanto que eu tava ansioso pra ver essas gameplays aí desse jogo, ver todos os detalhes novos e tudo. Pois então, eu vi vários minutos de gameplay e eu vou trazer pra vocês aqui absolutamente todos os detalhes sobre esse jogaço, beleza? Vamos lá, porque esse vídeo tá lotado de informação pra você que quer jogar esse game, beleza? Ok, meus guerreiros, eu sou o William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 mais uma vez, mas agora com um conteúdo que todo mundo tava esperando muito, né? Finalmente foram divulgadas aí as gameplays oficiais, no caso, né? Eu já tinha trazido aqui uma gameplay vazada com alguns detalhes, a gente pôde ver algumas coisas, só que agora tanto a Rebellion como canais de produtores de conteúdo começaram a soltar aí gameplays, essas oficiais, né? Infelizmente eu não fui um dos selecionados, eu já tava em contato com a Rebellion, mas enfim, não mandaram pra mim, uma pena. Mas como eu já disse, eu pude ver várias gameplays e vou trazer pra vocês aqui tudo que eu achei de interessante, o que tem de novo, beleza? Vamos que vamos. Ah, e antes que eu me esqueça, claro, se você é do PS4 e ainda não garantiu o seu Sniper Elite 5, confere lá o site da Topo Games, porque os caras eles estão com preços excelentes. É sempre importante lembrar que o Sniper Elite 5, ele vai sair no Game Pass, então pra quem tem aí Xbox ou pra quem joga no PC, tem essa opção, porém PS4 não tem, né? Então fica aqui uma excelente opção aí pra quem você é do PS4. Corre lá na Topo Games e garante o seu. Usa meu cupom de desconto William pra você ganhar um desconto ainda maior, beleza? Vai lá. O que é o Sniper Elite 5? O tamanho dos mapas, que segundo os próprios desenvolvedores, eles chegam a ser até duas vezes maior do que os mapas do Sniper Elite 4, que, convenhamos, já era bem grande, né? Então vai se preparando aí pra poder planejar bastante as suas ações e pra poder explorar bastante também. Só pra contextualizar aqui, essa gameplay que vocês estão vendo ao fundo aí, ela foi capturada durante a segunda missão do jogo. Essa missão foi a que os produtores de conteúdo selecionados, mais ou menos uns 50 ali, puderam jogar por mais ou menos duas horas pra poder ter o primeiro contato com o jogo, né? Nessa missão aqui, o objetivo é caçar o oficial da SS, o Abelard Moller, que é responsável por várias atrocidades aqui no local. Enfim, a gente já sabe como é que funciona, né? Logo de cara aqui, já dá pra ver que a gente agora pode marcar os inimigos com armas, né? Ao contrário dos outros jogos, que a gente tinha que acionar sempre os binóculos pra poder fazer isso. Eu achei interessante também esse abate furtivo aqui, estilo Assassin's Creed. Inclusive, tem até um contorno branco bem feio aqui, que tá bem Assassin's Creed. Olha essa cena toda aqui, tá bem estilo Assassin's Creed. É importante mencionar, inclusive, que agora no Sniper Elite 5, a gente tem a opção de fazer abates não letais, beleza? Como esse aqui que vocês acabaram de ver. Só que aí fica aquela coisa, né? Esses inimigos que são só desmaiados, eles podem ser acordados por outros NPCs depois. Como em Metal Gear, né? Os que permanecerem abatidos até o final da missão, vai gerar uma pontuação bônus, né? Um XP extra. Aqui a gente tem a nova roda de ações, totalmente redesenhada e tal. E dá pra perceber que foi removido, por exemplo, a armadilha com mina. Depois, olhando lá na bancada de aprimoramentos, dá pra ver que ela não aparece na área de itens. É uma pena, porque era um bom recurso tático, né? E ser removido assim, é estranho, né? Outra coisa que eu pude perceber é que não vamos ter mais aquelas pedras infinitas que a gente tinha nos outros jogos. Isso era uma coisa que boa parte da comunidade reclamava bastante, porque era um recurso meio apelativo. Ficar mandando pedra pra todos os lados ali a todo momento, pra poder ficar remanejando os soldados, né? Pra onde a gente queria que eles fossem e tudo mais. No lugar disso, agora a gente vai ter algumas garrafas. Essas garrafas, elas são limitadas, como vocês podem ver aqui, só tem quatro aqui na roda de ações. Mas aí a gente vai encontrando outras garrafas no mapa, né? Conforme vai explorando pra poder ir reabastecendo. Mas, com certeza, muito melhor do que aquelas pedras infinitas. Uma outra coisa que eu pude perceber aqui é que agora não é mais possível correr agachado, sabe? Quando você agachava, ia bem mais rápido ali e tal. Não tem mais isso. Isso, com certeza, vai deixar o jogo bem mais cadenciado, bem mais tático. Eu prefiro assim mesmo, certo? Mas eu tenho certeza que muita gente vai reclamar disso. O dano e a precisão das SMGs, na minha opinião, parece que eles foram redefinidos. Nos outros jogos, a impressão que dá é que elas são armas de airsoft, assim, sabe? O dano é muito ruim, a precisão é muito ruim também. Mas aqui elas parecem ser bem mais efetivas. Eu acho que a gente vai poder utilizar bem mais. Até porque esse jogo, ele parece ter também, não só o foco no stealth, mas parece que o combate foi mais bem trabalhado também. Então, a gente vai ter que entrar em combate curto, não só de distância, né? Mas em combate curto também, mais vezes. Vamos ver. Tem uns caixotes aqui nas missões que a gente só pode abrir com uns pé de cabra. Olha só. Esse aqui tem umas portas também que a gente só consegue abrir com os alicates. Então, tem essas questões aí de novos itens. No caso das caixas, a gente pode esconder até dois corpos, como no Ritma, né? Quem lembra? Aliás, a gente tem várias coisas aqui que foram nitidamente inspiradas no Ritma. Eu acho muito bom, porque o Ritma é uma excelente franquia de stealth. Tem mecânicas muito bem desenvolvidas. Como, inclusive, essa mecânica aqui de interagir com o gramofone para poder disfarçar os disparos em ambientes fechados. Como vocês sabem, os supressores reduzem o ruído das armas, mas ainda assim daria para escutar, no caso de estar em um ambiente fechado, né? E aí, essa mecânica de gerar um ruído dentro dos cômodos é muito interessante, porque fica uma coisa mais imersiva, né? Isso aqui, que vocês estão vendo especificamente, responde a minha dúvida naquele outro vídeo que eu fiz lá sobre a gameplay vazada, lembra? Agora, a gente vai poder pegar armas temporárias, aleatoriamente no mapa, assim, né? Como essa pistola silenciada que ele encontrou aqui na mesa. Naquela outra gameplay, o player estava usando uma M1911 silenciada também. E eu fiquei sem saber se tinham substituído a clássica, a Well Rod, né? Por ela, que a gente sempre usa no início. Mas aí, tá a resposta, né? A gente vai começar com a Well Rod, normalmente, porém, a gente vai poder encontrar armas específicas nos mapas ali. Só que essas armas, elas serão temporárias, né? Elas não vão para o nosso inventário. A gente não vai poder selecionar elas a hora que bem entender. A gente pode usar enquanto estiver com elas. A partir do momento que acabou a missão, ou que você morrer, por exemplo, você perde elas e volta para as armas que você selecionou no início da missão. Aqui a gente pode ver que vai existir agora uma espécie de instinto ali, como no Hitman também. Já tinha falado de coisas inspiradas no Hitman ali. Tá aí mais uma coisa. Quando a gente apertar aqui algum botão específico, não sei qual. Mas a gente apertando aqui algum botão, os inimigos na área vão ficar em destaque. Sinceramente, eu achei isso horrível. Tira boa parte da imersão do jogo. Eu espero que nas dificuldades maiores, esse recurso, ele seja desabilitado automaticamente. Na verdade, eu tenho quase certeza que isso deve acontecer. Mas, de qualquer forma, nem precisava estar aqui, né? A X-Ray Q-Cam, que é, enfim, acho que é o principal recurso, né? O recurso mais característico do Sniper Elite. Ele agora tá mais detalhado, com mais partículas. Mas me pareceu também um pouco mais confuso, porque agora são muitos elementos pra poder visualizar, sabe? Eu não sei se foi só uma impressão minha e tal. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. E logo aqui na sequência dá pra ver que as águias de pedra, elas estão de volta. Aí, ó. Bem maneiro. Olha que interessante isso aqui. Agora, os danos causados pelos inimigos, eles causam sangramento, né? E a vida, ela vai sendo drenada, como vocês podem ver aqui. Esse tipo de recurso é maravilhoso, né? É uma mecânica que já existia no primeiro jogo e que agora tá de volta. Olha aí. Excelente. Nem devia ter saído, na verdade, né? A cobertura agora, ela é dinâmica. Igual a cobertura dos Ghost Recon, né? Tanto do Wildlands como no Breakpoint. Eu sempre defendi muito esse estilo de cobertura, porque libera um botão, né? Pra quem joga nos consoles, principalmente, você fica com um botão livre. Não fica um botão dedicado pra cobertura. E uma outra coisa aqui é que o personagem, ele não sai mais totalmente da cobertura quando ele vai atirar. São excelentes recursos aí, que não são novos, importante que se diga, mas que foram bem atualizados aí pra essa nova versão do game. A gente vai ter dois tipos de recarga também agora. A recarga comum, como a recarga que a gente já conhece, a normal. E a gente vai ter a recarga rápida também, que é aquela recarga que o personagem joga ou magazine fora com o restante da munição. Então, se você precisar de uma recarga um pouco mais rápida, saiba que você vai perder munição aí no processo. E por falar em munição, vamos falar um pouco aqui também sobre as armas, porque esse é um dos maiores focos desse jogo, vocês sabem, né? São muitas as novidades a respeito. Vamos ver aqui. Eu já tinha comentado que cada mapa vão ter três bancadas de aprimoramento, e cada uma delas vai ser referente a um tipo de arma. Uma para as SMGs, uma para os fuzis de precisão e outra para as pistolas. Então, se você quiser upar especificamente um tipo de arma, você vai ter que procurar aquele tipo de bancada específica, beleza? Pelo que eu pude ver, a gente vai ter acesso, pelo menos inicialmente, a 18 armas, sendo seis fuzis de precisão, seis SMGs e seis pistolas, beleza? Claro que a gente vai ter outras armas disponíveis aí, via DLC e tal, inclusive já até divulgaram algumas, enfim. A quantidade de personalização também está bem completa, a gente vai poder personalizar muita coisa, praticamente tudo, né? Desde as miras, as coronhas, o grip, a boca, enfim, realmente muita coisa. Como vocês puderam ver, realmente são muitas as novidades, tem muita coisa mesmo, eu falei por alto aqui sobre cada uma delas, lógico que tem muito mais e eu vou passando com o passado tempo para vocês aí, mas comentem aí embaixo o que é que vocês acharam, principalmente dessas novas gameplays, eu gostei bastante, sigam-me aí nas redes sociais para poder conferir mais conteúdo sobre Sniper Elite, a gente está cobrindo absolutamente tudo aqui, ok? Se você quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro, faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.